Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal Estou aí, mais um galerão aí Tiagão pulou naquela água lá, está parecendo uma capivara lá Hein galera Nós estamos aqui mais um Liares na pesca, Jaguaré na pesca Galera, estou querendo fazer um aquário natural Aqui ó, na beira do rio O aquário já está feito Vamos colocar os peixinhos Nada não, pode ir, fala Vamos botar os peixinhos aqui dentro Que a gente conseguir capturar aqui Mostrar para vocês no final do vídeo Tudo que a gente conseguir capturar, vamos colocar aqui dentro Beleza galera Até baga ficando? Tudo Acompanha o vídeo aí, até baga ficando Acompanha o vídeo aí, já se inscreve no canal E bora lá galera Bora lá então Aí Tiago, se eu pôr me entra no meio daquele mato lá Arrastar no chão Agora Aê Tiagão, agora vai for o menino Agora se tiver, pega Se não tiver, pode ir Se o Tiago pega com a batata de mão aí Até a mão de uma era Opa E tu virão seu amigo E tu virão Ó, já tem Já tem Peixe lápis Barrigudo, barrigudo Olha aí Tiago Pra pescar bicho Vamos ver esse camarão tudo Você está comendo camarão? Aê galera, o bicho é doido mesmo Comendo camarão cru Eu vou filmar tudo É grandona É caçapa, eu bati a mão nela Oi Eu bati a mão naquela hora lá Agora eu bati a barulha Ela não está na peneira não? Eu vou ver se está na peneira já Eu estava aqui no mato parado Viu? Vamos levantar? Vamos levar aqui no mato Olha aqui no mato Já está de pato se mato Fique quietinha, né? Só de boa Já ficou paradinha Grandona Vou levantar Aí ó Fulou um peixe de dentro Olha o raso Aqui olha a tuvira Olha o trairão Olha o trairão Olha a tuvira Trairão e a trairona Traira Olha o piau Tudo meu aquário Piaba é minha Ah moleque Rapaz O bicho vai acabar com os cabarões do rio Vai ter uma piranha Ou tu virou um bicho Tinha uma grumatã bonita mesmo Eu bati a mão dela Aqui eu estou traindo Thiago Quietinho rapaz É tudo pro aquário Opa O piau Olha que cepa Piau Camarão tem pouco né Thiago Olha ai que lindo que lindo Rapaz O que vem dele Piau três pintas do rio Aqui Lindo rapaz A traira A traira aí ó Traira Aí Thiago Agora as pelas Agora as pelas Ficou e se enrolou É agora hein Vamos ver Vai Vai Rapaz O que que vai estar as grumatã Oh Tem um brilhinho Olha o tamanho Sairu Sairu rapaz É grumatã esse aí Sairu 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 Aí galera Sairu do rio Vou colocar no aquário lá Vou matar Entrega o raio aí Que o raio vai levar no aquário Aí galera Acabemos de pegar os peixes aí ó Montemos o aquário Olha ai quanta quantidade de peixes Olha os piau Cambute Trairão Sairu do rio Olha ai Tu vira Tu virão aqui ó Tu vira Ei menino Olha que coisa linda pessoal Olha lá ó Levanta ele assim ó Mostra o rio lá Deixa você de trás Isso Olha lá Olha o Sairu O piau é Olha o piau que bonitinho Olha só Que lindo Show galera Vamos fazer a soltura de cada um né Mostrando O piau eu vou levar é claro né Não O piau eu vou soltar também Vai soltar o que É Mas também tá bom A correnteza carrega vocês Aí galera ó Olha o trairão Eu vou logo na traída Ó o pior pulou Não foi o cambute Ó O biche tá O Sairu pulou não Não Trairão galera Rapaz Foi embora Foi pro seu lado Selvinho Ei Ei O Sairu pulou Pulou? Pulou hein Aí Aí galera ó Cambute ó Bigodinho Ó o bigodão do bicho Grudou com essa ai não Foi bom fazer morada aí Foi embora Só a tuvira agora A traíra A traíra A cor natural pessoal É as qualidades que tem no nosso rio aí ó Olha lá Olha lá Olha lá Oi rapaz Olha a traíra Tá vendo minha bermuda Olha a outra Olha a outra Aí a outra trairinha Essa ai é pequenininha O dedo igual a faca Olha o tuvirão Ei menino Tem que pegar né Rainha Já escapou Peguei Aí a linda rapaz Olha a bonita hein Tu virão só Aí ó Vai embora olha Olha Vamos pirarucu Pirarucu Quase É mesmo Sempre fazia que ela tem uma aparência do pirarucu Tem mesmo Ah você não pega se ela torna aqui mais não A outra vai fugir aí ó Olha ó Cara do pirarucu mesma coisa Pirarucu me estourava com baga ficando Olha a tuvira Epa opa opa Peguei rapaziada Conseguiu pegar ainda Mais outra Pronto acabou Fechão Olha aí É a tuvira Aliás a peça dele tem um peixe na loca ali galera ó Pegou Peguei menino Aí ó Pegou mesmo Pegou tuvira Pegou o tuvirão véi O que que essa tuvira caçando aí véi Tá pra ir grande hein cara Olha ó Tá vendo a loca aí dos boi Vambora É isso aí galera A gente queria só mostrar aqui os peixes que tem no nosso rio aqui ó Riozão aí galera Rio da nossa cidade aqui ó Um rio top de linha Queria mostrar esse aquário natural pra vocês As qualidades de peixe que a gente tem aqui E isso aí Jaguaré da pesta me ajudando Tiagão já vazou Tava aí também no peneirão Linhares da pesca E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se você gostou deixa seu like Compartilha aí com seus amigos Se inscreve no canal Que não foi inscrito E Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Fui galerinha